Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, meninos também, tá? Olha que super dica que eu preparei pra vocês, gente. Esse lá, assistilo Mona, tá? Que eu assisti lá no canal da Mona, vem com a Mona. E amei, gente. Aí aproveitei a dica e fiz ele em três tamanhos aqui, ó. P, olha que coisa mais roupa. Esse aqui, ele fica aproximadamente 10 centímetros. M, fica aproximadamente 11 centímetros. E G, gente, que fica aproximadamente 12 centímetros. Isso sem essas pontas, tá? E é a dica que nós vamos aprender agora. E é um laço fácil e super econômico. Então, vamos lá aprender? Então, prontinho, porque o assunto agora vai ficar sério. Vou mostrar daqui a pouquinho todos os detalhes de acabamento, tá? Todas as medidas e tudo. Esse aqui, o G, o acabamento dele, o gabarito, foi feito em 12 centímetros, tá? Esse M, que eu vou passar as medidas pra vocês, foi feito no 11 centímetros. E o P, gente, o que eu mais amei, tá? Foi feito no gabarito de 10 centímetros. Agora, vamos pegar o material, que o assunto tem que começar a ficar sério. Quais os materiais que nós vamos usar, gente? Olha como casou perfeito com essa bicicletinha, né? E, ó, coloquei a etiquetinha da Infinito aqui. Vou mostrar o detalhe pra vocês. A tagzinha é da Cirepublic. Vocês vão achar o link na descrição desse vídeo, tá? Também vou colocar o link da Infinito, que é essa etiquetinha. E, ó, olha esse acabamento, a borrachinha. Então, antiderrapante. A fita listrada é a lançamento da Sinimbu, tá? A fita, tanto a número 9, quanto a número 2. Eu acabei com a minha fita, mas rendeu bastante, porque esse laço é bem econômico. Então, ó, os lacinhos laterais são opcionais. Você pode fazer o número 9 e também o número 2. Vou mostrar um pra vocês no número 9 dele, ó. Aqui, nesse modelinho aqui, é mesmo que esse que eu tô fazendo. Eu coloquei o lacinho da lateral número 9. Aqui, eu gastei 15 centímetros, tá? Mas, esse modelinho ali, olha que coisa fofa. Esse modelinho aqui, eu vou fazer com a número 5. Então, gabarito 6 centímetros. Já deixei essa dica aqui pronta, porque ela tem no canal. E o link, vocês vão encontrar no comentário topo e na descrição do vídeo, tá? A base é opcional também, mas eu fiz essa cruzada com 3 pontinhas, que tá no mesmo vídeo desse aqui, tá? E essa base aqui, tá? O biquinho de pato é o 6,5. Já está encapado. Ó, 6 centímetros e meio. E as fitas, tá? Para o laço. Nós vamos gastar 4 pedaços de fita, porém, 2 na medida de 27 centímetros, que é essa daqui. Número 9, 27 centímetros, tá? Então, isso aqui é a parte de dentro, tá, gente? E na medida de 31 centímetros. Esse aqui vai ficar na parte de fora. Não é um laço difícil de fazer. Fita número 2 para o acabamento, ó. Então, vamos lá? Ó, para fazer esse laço, eu vou pegar e vou começar com essa fita de fora, que é a de 31 centímetros. As medidas dos outros tamanhos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tamanho P, que é esse aqui. Tamanho M e tamanho G, tá? Todos os que eu mostrei. Eu vou estar deixando o tamanho final e as medidas para vocês. Para vocês fazerem o tamanho que vocês quiserem. Depois, eu vou trazer ele na número 5 também. Então, nós vamos pegar a fita. Vou dobrar ao meio. Eu não vou selar, por enquanto, as pontas, tá? Vou fazer essa marcação aqui. E essa marcação aqui com o isqueiro, tá, gente? Marquei as duas pontas, tá? Agora, vamos lá. Eu vou pegar esse lado. Vou começar trabalhando com esse. E vou dobrar para baixo. Tá vendo aqui essa marcação? Nós vamos fazer meio telhado, tá? Vou dobrar para baixo. E vou colocar um alfinete para me dar apoio. Ali. Esse aqui ficou para baixo. Grava, porque no próximo, ele vai ter que ficar para cima. Então, eu vou pegar agora o outro lado. Vou fazer meio telhado no sentido oposto. Ali. Vou colocar um outro alfinetinho para me dar apoio também, ó. Prontinho. Viu? Dessa forma aqui, ó. Pera aí. Vou colocar o alfinete assim. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer o mesmo com esse aqui. Só que esse aqui, o telhadinho tinha ficado para baixo. Vamos colocar agora ele para cima. Ali, respeitando essa marcação aqui, ó. Tá? Então, telhadinho para cima. Agora, esse aqui vai ficar o oposto. O telhadinho para baixo. Ok? Olha lá. Prontinho. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Ele fica oposto. Então, o que nós vamos fazer daqui, ó? Eu vou, ó. Tá vendo essa parte que tá abertinha? A outra não tem abertura. Tem uma marcação. Você vai pegar essa parte que tá abertinha. Vai dobrar para trás. Só vai abrir o aberto. Ali. Quando você fizer isso, automaticamente ele vai fazer uma bandeirinha aqui, ó. Aí, você pega o alfinetinho. Centraliza, tá, gente? Olha lá. O mesmo nós vamos fazer aqui, ó. A parte da abertura. Não é da dobra, não. Eu vou jogar para trás. Abrindo. Ali, ó. E, novamente, teremos uma bandeirinha, tá? Prontinho. Vou deixar os alfinetes assim. O meio dele... É o encontro aqui, ó. Tá? Agora, eu vou começar a trabalhar com essa fita aqui. O que é que nós vamos fazer? Como ela é listrada, ela tem posição, tá? Eu quero que o amarelo fique para fora. Ali. Ou o verde. Eu vou deixar o meu verde para fora. Então, eu vou colocar... Essa parte aqui. Para o verde ficar... Sobressair aqui, ó. E vou centralizar a fita, tá? Uma na outra. A fita listrada, ela é menor. Porém, devido às dobras, a branca ficou no tamanho dela ali. Tá vendo? Agora, eu vou selar as pontinhas. Lili, precisa ser junto. Se não grudar, não fica queimando muito, não, tá? Você faz isso aqui. Eu boto um alfinetinho só para te dar apoio. Mete o alfinetinho nela aqui. Melhor do que você ficar queimando muito. Porque se você tentar queimar muito, vai endurecer as pontas. E no final, atrapalha no alinhavo, tá? Ali, ó. Ok. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Vou deixar o verde para fora. Isso aqui, porque essa fita aqui, ela tem posição, tá? Mesmo sendo listrada, ela tem. Por conta das cores. Ó. Ok. Ok. Vou, novamente, selar essas pontas aqui. Tô fazendo ele bem detalhado assim, porque tem muitas meninas que são iniciantes, tá? Aí, elas têm um pouquinho de dificuldade, até por falta de prática, gente. Não é por falta de inteligência, não. Então, ó. Prontinho. Quando você vir aqui, ele tá na mesma posição. Ele dá esse efeito borboletinha no final, tá vendo? Ficam os mesmos partes para o mesmo lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo o estilo. Eu vou virar a parte listrada para cima, o alfinete para mim, tá? Vou trazer uma ponta sobre a outra aqui, ó. Aqui, como tem esse azul, esse lilás aqui, que é bem o meio, ó. É fácil. Eu vou fazer isso aqui. Tô apaixonada nessa fita nova da Sinembo. Agora, tá? Eu vou trazer alfinete no alfinete. Ficando dessa forma aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Eu vou botar um biquinho de pato para segurar. Já vou colocar o outro na mesma posição, ó. Listrado. Para cima. Alfinete aqui, ó. Bora. Centralizei. Agora, eu vou trazer esse alfinete aqui. Arrumando todas as pontinhas bonitinho para ir para a linha, vem. Ok. Prontinho. Ali, ó. Já tô com as duas partes. Prontinho para a gente alinhavar. Vamos lá? Oito pontinhos, tá? Vou mostrar para vocês a distância. Assim, ó. Um. Ali, ó. O primeiro, eu vou pegar todas essas pontas. O alinhavo é somente no encontro das fitas. O alinhavo vai cobrir essa parte todinha aqui. Porém, nós vamos começar por cima. Nós só vamos alinhavar nessa parte, tá? Então, ó. Um. O dois. Eu já pego essa pontinha aqui. Ali, ó. Três. 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 Quatro. Cinco. Procuro dar sempre os pontos na mesma largura, tá? Seis. Sete. Oito. Vou puxar os alfinetes. Ok. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Agora, eu vou dar mais uma seladinha aqui. Antes de puxar. Aí, eu puxo, tá? Gente, ele já vem até arrumadinho. Mas, aqui, eu tenho que segurar. Presta atenção. Que agora tem a volta, tá? Eu tenho visto muitas meninas na aula com essa dificuldade pra voltar, ó. Eu seguro dessa forma. E volto, hein? Olha lá. Aqui, como teve dobra, pode ser que fique um pouquinho difícil de voltar. Então, o que que você faz? Você pega um alicate e puxa. Ali, ó. Prontinho. Aí, agora, eu vou dar mais uma voltinha aqui. E acabei. Vou cortar a linha. E esse aqui já está pronto, tá? E vamos alinhavar o segundo. Novamente, o que eu falei, ó. O alinhavo vai ser somente nessa parte de fita. Só que vai começar por cima e terminar por cima. Então, vamos lá, ó. Um, bem aqui na beiradinha. Dois. Você tá rabiscando minhas costas por quê, Tudão? Para. Três. Nó. Gente, desculpa. Eu tô aqui trabalhando. Ele tá rabiscando minhas costas. Pera aí. Voltei. Com as costas todas rabiscadas. As pernas também. Mas, vambora. Quem tem filho sabe como é que é, né? Três, né? Um, dois, três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lili, por que que você conta os pontos? Tá? Aqui no vídeo eu conto sim. Pra poder ajudar as meninas a mentalizar isso, gente. Porque, às vezes, na aula presencial, eu vejo que começa o alinhavo e chega num parte, ela perde os pontos. É essencial que você conte, tá? É muito importante essa contagem do ponto, pra poder ficar certinho. Porque o ponto é o que determina a armação do laço. Então, ó. Ok. Ali. Você vai pegar e vai voltar com a agulha. Da mesma forma que eu falei no outro lacinho. Tá? Ali, ó. Voltei por dentro, gente. Desse jeitinho aqui. Agora eu vou puxar a agulha, tá? Eu vou dar um pontinho aqui na ponta, pra poder auxiliar. Aí daqui eu já corto. E eu já tenho os dois laços certinho, ó. Aí vou passar cola quente pra unir. Tá? Lili, as meninas têm me perguntado bastante. Têm me perguntado bastante, né, vocês, sobre cola quente pistola. Gente, eu tenho usado a pistola da ladeira, tá? E gosto muito. Mas também recomendo a Ramos Brito. Elas são de excelente qualidade. E me perguntaram sobre a pistola do bico fino. Bom, eu não sei se eu sou pão dura, mas eu ainda não deixei de ser, não. Até porque eu tenho três filhos. Não critico quem tenha. É uma pistola muito bonita, porém muito delicada. E a minha pistola, gente, ela grita o chão. Quero cair! Bum! Quero cair. Eu não posso ter uma pistola daquela. Então, eu não sei. Pra indicar, tá? Nunca tive. Então, eu não sei ainda. Meu lado pão dura não deixou ainda ter. Não é nem pão dura, gente. O dinheiro que eu dou numa pistola daquela ali. No meu caso aqui, que tem três crianças. Eu invisto tudo em fita. Fita lisa. Então, ó. Colei. Agora, eu vou colocar os lacinhos, tá? Os laterais. Vou colocar aqui. Ainda mais depois de uma pandemia dessa, né? Que a gente pode fazer pra economizar. A ladeira é ramos brito. Ela só não tem o bico tão fininho. Mas, me dá todo... Tudo que eu preciso. Então, bora. Tá? Tô nessa fase ainda. E, aliás, eu acho que eu vou ficar nessa fase o resto da vida. Economia é tudo. Já está montado. Olha que lindo. Agora, nós vamos pra fita número dois. Vamos lá? Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Vou colocar a fita número dois. Agora, eu vou colocar a cola aqui, ó. Tá? E, ok. Vou deixar esfriar um pouquinho, pra poder puxar ele bem aqui na lateral. Então, ó. Vamos dar a volta. Aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente. E, vou continuar girando, tá? Então, ó. Esperar a cola esfriar aqui um pouco. Porque, quando ela esfria, que ela seca. Tá? Vamos com todo cuidado aqui. Terminar. Ó. Rodei. Bora. Vou fazer o acabamento aqui e arrumar a fita, tá? Vou mostrar essa dica pra vocês. Que é muito importante. Ó. Agora, eu passo cola quente aqui e aqui. Aí, faço isso aqui. E, agora, faço isso daqui. Ali, ó. Ó. Fechei. Ok. Vamos dar uma arrumada agora no laço. Ali, ó. Eu abro ele. Tá vendo? Já está prontinho, tá? Mas, agora, eu vou pro acabamento aqui. Eu vou colocar aqui embaixo a borrachinha antiderrapante. Eu colo com a cola quente. Já vi. Já colei também com a T6000. Mas, a T6000 tá muito cara. Então, eu vou economizar. Tô na fase economia, gente. Isso sim, mesmo. Então, ó. Então, ó. Eu só não economizo lançamento, qualidade. Mas, o que eu posso economizar, eu vou economizando aqui. Prontinho. Prontinho. Já cola quente. Me dá a mesma opção ali, de acabamento. Que é a T6000. Então, vambora. Prontinho. Agora, eu vou colocar ele na tag. E finalizei, gente. Vou colocar a bicicletinha. Cadê a bicicletinha? Aqui, ó. Vou colar ela aqui. Pra ela ficar maravilhosa. Lili, como que você cola? Essa cola aqui é a garra, tá? Só que caiu um papelzinho. Então, eu vou colocar bem no meio. Um pouquinho de cola. Garra. No meio, tá, gente? Porque na beirada, se virar em baixa, eu aplique, hein? Cola quente. Ó. E vou fazer isso aqui. E vou deixar secar. E prontinho. Olha que coisa mais linda que ele fica. Tá aqui uma super dica pra vocês. Vou deixar os tamanhos na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem, gente. Que façam ele com diversas estampas. Mas no fundo, que vocês acreditem. Que vocês entendam e aceitem. O quanto você é merecedora de cada sonho que Deus plantou no teu coração. De cada sonho que Deus colocou na tua vida, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.